Bote número 4, esse cruise, aproximadamente 150 reais de despesa e vamos em frente, eu já tenho 39 mil pra começar, online vamos em frente, 39 mil no cruise, 39 mil no cruise, 39 mil, 39 mil, online, online, 39 mil, e 500, e 500 no auditório, 39 mil, 40 mil online, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, tá tudo no online, 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 40, 40, 40, 40 mil reais, tá no online, 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 E vou vender, tá liberado? Liberou e vou vender. Vou vender online, hein? Olha que preço excelente. 40 mil, 40 mil online, 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 online. Não cruze, cruze, 14, 14 anos de modelo. E 40 mil, 40 mil vou vender. Vou vender online, online, online. Uma. E 40 mil reais vou vender online. E 200. E 200 voltou aqui no auditório. E 200, 200, 200. 40 mil e 200 e vou vender no auditório. 400 online, 400 online, 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 online. 40 mil e 600. E 600, 600 e vale, 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 vale. 40 mil e 600 e vamos em frente. 800, 40 mil e 800 e vamos. 41, 41, 41, 41. Arredondou, 41 mil e vale, vale, vale. Vou vender por 41 mil. Uma e 200. E 200 online, online, online. E vale, vale. 41 e 200, 200 online e vou vender. Vou vender online, 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 online. E 41 e 200. Uma, não mais, parou Vou vender, tá bom o preço, hein? E R$41,200 eu vou vender online E duas, R$400 R$400 voltou, voltou no auditório R$400 voltou R$41,400, R$400, R$400 E R$41,400 e vou vender Vou vender no auditório R$41,600 E R$600, 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 R$600 R$600 e vou vender Uma, não mais, parou E R$41,600 Vou vender, vou vender agora R$800, R$800 voltou, 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 voltou R$41,88, R$8,88, R$41,800 no auditório Vou vender no auditório Uma E R$42,00 arredondo online R$42,00, R$42,00 online, online, online R$42,000, R$42,000 no cruze Parou? Não mais, vou vender Uma Parou? Não mais E vou vender Duas, parou E R$400, R$200, 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 R$200 e vale, 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 vale R$42,00 e R$200, vou vender no auditório R$42,00 e R$200, eu vou vender no auditório E R$400,00 online R$400,00 online, 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 preço está muito bom É um cruze E PVA, tudo pago Leva o carro, leva o documento, carro do banco Bradesco Para vender Uma Parou? Vou vender E 42 e 400, duas, não mais, parou, e 42 e 400, fechou, 600, quase perdeu o carro, 42 e 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 42 e 600, 42 e 600, vou vender no auditório, 42 e 600, 800 online, 800 online, 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 parou, não mais, vou vender, uma, 42 e 8, vou vender, duas e 42 e 800, vendi online, obrigado, vamos lá, lote número 12, senhores, é uma Toyota Etios, e eu já tenho 24 mil e 600 online, 24, 600, 600 online, online, não é, 24, 600, 800 no auditório, 800, 800 no auditório, e vale, 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 24, 800, 25, 25 online, 200 é seu, 200 é seu, 200 é seu, 200 é seu, e vale, 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 25 e 200, e 400, e 600, e 800, lá atrás, 26 aqui na frente, e 200, 26 e 200, e 400, e 400, e 400, e 600, e 600, já tenho, 27 arredondou de pé, 27 mil de pé lá fora, 27 mil, vale, 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 tá bem pertinho, 27, 200 voltou, 200, 200 lá atrás, 200 lá atrás, 27, 200, e vale, 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 carro 16, Z6, é de modelo, 27 mil e 200, 400, 400, 600, 600, 600, 600, 600, 600 aqui no auditório, e vou vender, tá liberado, vou vender, 27, 800, 800, agora quem pagar mais vai levar, 27, 800, é venda, 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 vou vender online, uma, 28, arredondou lá atrás, 200 aqui na frente, 200, 200 aqui na minha frente, 200 aqui na minha frente, 28, 200 aqui na minha frente, vou vender aqui no auditório, uma, 400, online, 400 online, 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 400 online, 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 vou vender online, uma, e 28, 600, 600, 600 é seu, voltou no auditório, 28, 600, 600, 600, e vale, 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 Online, 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 uma e 800, é venda online, duas, não mais, parou E 28 mil, e 800, 29, 29, 29, arredondou, 29, 9, 9, arredondou E 29, 9, 9, uma e 29, nove, 200, 200 online, 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 200 online e vale 29, 200, vamos em frente, 29, 200 se vou vender online, uma e 200 online 2 e 29 e online Parou E 200 Vem de online Vamos lá Chegou, encostou É um Cruze E eu já tenho 35 mil no Cruze E vamos adiante 35 mil online e online 35 mil no Cruze 35 mil e vale, vale, vale É um LT 12 e 12 é no modelo Banco Bradesco Leva o carro, leva o documento E vamos em frente 35 mil, 35 mil 35, 5 mil e 35 E vou vender, hein? Tá liberado É lance 35 mil online, online, online E vou vender online E 500 E 500 aqui na frente 35 e meio 35 e meio, 35 e meio Tá de 500 ainda 35 e meio, 35 e meio 35 e meio Vale, vale, vale E vou vender 1 e 35 mil e 500 Vou vender o Cruze 2 e 2 online E 35 mil e 700 E 35 mil e 700 900 35 e 900 41 mil e 100 40 Desculpe 36 e 100 36 e 100 Arredondou É muito número 36 e 100 300 300, 300, 300, 300, 300 Tá aqui 36 e 300, 300 Tá aqui Vou vender 1 Parou E 36 e 300 Vou vender 2 Não mais E 36 e 300 Vendido Vendido aqui pro senhor 26 e meio 26 e meio 27, 27 mil 27 e meio 27 e meio 28, 28 e meio 29 e meio 30 e meio Arredondou 38, 38 e meio 38 e meio 38 e meio 39 e meio 40 40 mil 40 mil 40 mil pra vender 40 mil Uma 500 na frente 41 É E 500 E 2 E 2 42 42 42 aqui 42 e meio 42 e meio 43 mil Na Kia Uma 43 mil Vou vender 500 44 É E vou vender Uma 44 mil Vou vender 2 500 Atrás 44 e meio Na Kia 44 e meio Na Kia E 500 É 45 45 Arredondou Aqui na minha frente 45 mil Vou vender Uma 45 mil Na Kia Duas Não mais E 45 mil Vendido pro senhor Ok Obrigado Um Cruze É um LTZ Automático 41 mil Kilômetros Rodados Que maravilha E eu já tenho Quanto pra começar Senhores Já tenho 59 mil Pra começar 59 mil 59 mil E 500 Já tenho 59 e meio 59 mil No Cruze 59 e meio Um LTZ 17 e 18 60 mil Online 60 mil Online 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 Vale 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 60 mil Reais No Cruze É um LTZ 2017 e 2018 Por 60 mil 60 mil 60 mil 60 mil Reais Online Online Automático Olha que preço Excelente Preço Excelente Excelente Vou vender Esse Cruze Olha só Que maravilha É um LTZ Por apenas 60 mil Reais Esse é a oportunidade E 500 E 500 61 Esse é a oportunidade Mesmo Tabelinha FIP Dele 98 É muito barato 61 mil 61 mil Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender o Cruze 61 mil 61 mil Vou vender online 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 6161 61 mil Online Online Uma E 61 e meio 61 e 500 62 62 62 mil Tá tudo online Online Vou vender 62 e 2 e 2 e 2 agora E quem pagar mais vai levar esse Cruze E 62 2 mil Online 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 Uma 200 200 online Online É pra vender Tá liberado 400 400 400 400 no auditório 62 e 400 E vou vender no auditório 62 e 400 Vou vender o Cruze 62 e 4 400 E vou vender Uma E 62 e 400 Vou vender no auditório 600 online 600 online 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 800 62 e 800 800 Vale, 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 vale 62 e 800 E vou vender online 62 e 800 É venda online 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 800 E oitocentos online, não mais, parou, uma e sessenta e três online, duzentos é do senhor aqui na frente, duzentos, duzentos aqui na frente o cruze, sessenta e três e duzentos vou vender no auditório, uma, sessenta e três e quatrocentos voltou de pé, sessenta e três e quatrocentos voltou no auditório e vou vendendo de pé, uma e sessenta e três e quatrocentos vou vender no auditório, duas, online, e seiscentos, seiscentos online, lance, oitocentos online, meia quatro online, duzentos é seu, duzentos é seu, duzentos, tá muito bom o preço, tô falando, é sério, é só olhar a tabela, e meia quatro e duzentos presencial, uma e meia quatro e duzentos vou vender no auditório, duas, online e sessenta e quatro mil e duzentos, quatrocentos, online, seiscentos, seiscentos voltou, é seu, é seu, é seu, sessenta e quatro seiscentos voltou no auditório e vou vender de pé, uma e sessenta e quatro mil e oitocentos online, oito, meia cinco, arredondo, é seu, meia cinco, meia cinco, é seu, é seu, é seu, sessenta e cinco mil no cruze E vou vender no auditório, uma, 65 mil, vou vender no auditório, duas, 200, online, 200 online, online, 400, 400 é seu, 400 é seu, 65, 400 é seu, e vou vender, uma, e 400, vou vender, duas, e 400, vendido. Vamos pro lote 41, é um Fox 2016, 2017, tem direção, tem ar, tem vidro, tem trava, quatro portinhas, completinho, olha que maravilha, esse Fox, completinho, completinho, e eu já tenho quanto pra começar? Já tenho 33 mil nele, 33 mil, 33 mil, já tenho 33 mil. 4 mil, 34 mil, e vale, 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 34 mil, e vamos em frente, e 500, e 500, e 500, e 500, 34 e meio no auditório, 35 mil. E aqui no auditório, 35 mil, uma, e 35 mil, vou vender presencial, duas, online, e 35 mil, 200, 200 online, 400, 400, 400, 400, e vale, 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 35, 400 no auditório, e 35, 400, e 400, e vale, 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 vale. Vou vender, vale, 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 Duas e quatrocentos. Seiscentos. E trinta e cinco e oitocentos. Vou vender. Duas e oitocentos. Seis. Duzentos. Duzentos, duzentos e vale, 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 vale. Trinta e seis e duzentos. E vale uma. Uma e duzentos. Vou vender no auditório. Trinta e seiscentos. Voltou o Fox. E vou vender no auditório. Uma e trinta e seis e seiscentos. Vou vender. Oitocentos. E trinta e sete mil. E eu vou vender. Duzentos. Online. Quatrocentos. Quatrocentos. Voltou, voltou, voltou. Trinta e sete quatrocentos. Voltou no auditório. Uma e trinta e sete quatrocentos. Voltou. Duas. Online. Tinta e sete quatrocentos. É um aircross da Citroën. Ele é dezessete, ele é dezoito. Automático. Maravilha. Sessenta mil quilômetros rodados. E eu já tenho quarenta e dois mil pra começar. Quarenta e dois mil. Quarenta e dois mil. E vale, vale, vale. Quarenta e dois mil. Quarenta e dois mil no aircross. É um Shinnite. Dois mil e dezessete e dezoito. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. E vale, 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 vale. Quarenta e dois mil. E vamos em frente. Quarenta e dois mil no aircross. Alguém mais? Quarenta e dois e meio. Quarenta e dois e meio. Vou vender, hein? Tá liberado. Vou vender, vou vender por quarenta e dois e meio. Quarenta e dois e meio. Vou vender. Vitório. Quarenta e dois e meio. Uma. E quarenta e dois. E setecentos. E setecentos aqui na frente. Setecentos agora. Quarenta e dois. Setecentos. Quatro e setecentos tá aqui. Vou vender. Quarenta e três. Arredondou. Quarenta e três. E vamos de duzentos. Quarenta e três. Quarenta e três. Arredondou aqui na minha frente. Quarenta e três mil. Quarenta e três mil. E vou vender. Uma. E quarenta e três mil. Vou vender no auditório. Duas. Não mais. E quarenta e três. Duzentos. Duzentos vou vender. Duas. 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 Não mais. E quarenta e... Não. E quarenta e três. E duzentos. Vendi aqui pro senhor. Obrigado. É uma Orochi. Dois mil e dezesseis. Dezesseis. Anemodelou. Olha que maravilha. Tá bonita. Quarenta e quatro mil. Quarenta e quatro mil. Carro com setenta e três. Km rodados. E de pé. Quarenta e quatro e meio. Quarenta e quatro e meio. Quarenta e quatro e meio. Na picape. Quarenta e quatro e meio. Na Orochi. E vale. Quarenta e quatro e meio. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco mil online. E quinhentos. E quinhentos. E quinhentos. 45500 na UROC, 45 e meio, 45 e meio, vale, hein? E vale, 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 45 e meio, 45 e meio. E vou vender, tá liberado, hein? 46, 46 e meio. 47, oh meu Deus. 47 aqui, 47 e meio, 47 e meio, 47 e meio aqui de pé. Vou vender a UROC, 47 e meio. Uma, 48 no corredor aqui. 48 mil de pé, 48, 8 mil. Vou vender a UROC, 48, 8 mil. Uma, e 48 mil, vou vender. E 500. E 500, 49 arredondou. 49 aqui na minha frente, 49 mil. 49 mil, 49 mil, vou vender a UROC. Uma, parou, 500. 50 mil, uma, não mais. E 50 mil, 50 mil, vou vender. Duas e 500 aqui agora. E 500, e 500 na minha frente. E 51 atrás. 51 atrás aqui, 51 aqui na UROC. 51 mil, uma, 51 mil. Du, e 500. 52, 52 mil, uma. E 52 mil é venda. E 500, e 500, e 500. Voltou aqui na minha frente, 500. Voltou, é venda. Uma, e 52 e meio. Duas, e 50. E três. E três na UROC. E três, e três, e três, e três, e três. E 53. Uma, e cinco. Vendido por senhor de pé, obrigado. 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 Obrigado.